Mano, você viu, cara? É um podre, cara. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, ela tá lá, ó. Ela tá lá ainda, velho. Mano, me travou tudo a mão, mano. Eu ia tirar o chapéu dela, mano, eu ia mostrar, cara, pro pessoal, galera. Eu ia mostrar pra vocês, galera, eu ia mostrar, eu ia mostrar. Porque, galera, não chega na hora, ah, que não tirou, que não fez isso, que não mostrou. Acho que eu cheguei perto, eu cheguei pertinho hoje, galera. Eu cheguei perto aqui, ó, galera. Eu cheguei perto e ela tá lá, ó. E eu vou mostrar, mano. Eu vou ir lá, mano. Eu vou ir lá, cara. Mano, você viu corajão. Falei, cara, não fica chegando perto, mano. Não, mano, eu vou, cara. Eu vou filmar. O que aconteceu com você, mano? O que aconteceu com você que começou a tremer, mano? Travou? Não sei, mano, mas eu vou lá. Me travou as pernas, me travou tudo, tá? Segura aqui, mano. Segura aqui, mano. Tô falando, mano. Essa velha é uma bruxa, mano. Vai saber. Essa velha é ela, cara. Mas não importa, não importa. Ela é dona daqui, mano. É assim, ó. Se ela tem algum problema, se ela tem algum problema, ela precisa de ajuda. Ela precisa de alguém que esteja ali, mano, pra ajudar ela, tá ligado? Sim. Você tem que entender isso. Porque ela tem que ter algum familiar, mano. Ela tem que ter algum familiar. E ela tá precisando de ajuda, mano. Uma pessoa dessa, né, que tem algum problemas mentais, ela precisa de ajuda, mano. E se os familiares abandonaram ela aí. Mano, hoje em dia o pessoal só quer saber, ó, saber que é de herança, terrenaria, isso, aquilo. Vai que... Vai que tem uma história grande atrás disso daí, mano. Você bateu a lanterna lá. Você quer ela rindo, mano. Você tá comigo ou não? Tô com você, mano. Então vamos. Vamos. Siguiente, deixa eu encostar a porta aqui. Não, mano. Ela tá lá, velho. Você ganha lucro, mano. Senhora. Eu vou me apresentar pra senhora. Tá com duas lanternas. Quer me dar uma aqui? Cadê ela, mano? Não tá aqui. Tá ali, velho. Tá lá, tá lá. Quero me apresentar pra senhora. Mano, não. Eu me chamo... Você não chega perto, mano. Você não chega perto, mano. Deixa eu conversar com calma, mano. Vamos conversar com calma. Eu me chamo João Soares. Tá aqui meu irmão, Luiz. A gente faz investigações. Eu já tava gravando um tempo aí na quilolaria e eu passei aqui e acabei vendo a senhora. Aí a senhora encheu meu carro de sangue. A senhora precisa de alguma ajuda? Por que a senhora tá nessa situação aí? Filma, filma. Filma tudo, mano. Qualquer movimento. Eu vou tentar fazer ela atirar. Senhorinha. Senhora. Como que é o nome da senhora? Show. Senhora. Como que é o nome da senhorinha? Apagou as velas da senhora ali? O senhor quer um prazo pra isqueiro, vela? O senhor tá pescando aqui, caçando rã? O senhor podia só mostrar o chapéu pra gente? Tirar o chapéu? Mostrar pro pessoal aqui? Oi, irmão. Toma cuidado, mano. Posso tirar o chapéu, senhora? Ai, mano. Sai, João. Sai, João. Sai, João. Sai, João. O senhor me derrubou, galera, mano. Posso tirar o chapéu, senhora? Posso tirar o chapéu, senhora? Ai, mano. Sai, João. Sai, João. Sai, João. O senhor me derrubou, galera, mano. Vai, tardar. Venha, caralho. Vem, mano. Sai, fora, garoto. Tá meio louco. Vai, tardar. O chique preto. Vem, mano. Ô, João. João. Tá zumbando, mano. Viu, mano? Fica abusando, cara. Fica abusando, mano. Falei pra você, velho. Ela não bate bem na cabeça, mano. Ô, mano. Ela vai te tuar no carro, mano. Vai, mano. Vai, mano. Ô, a chave dela tá comigo, mano. Vai, 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 mano. Pega aqui, pega aqui, velho. Fica aqui, velho. Vai, vai, vai. Vai, velho. Vai, velho. Olha o aviador aqui no carro, aqui, ó. Foi. Ô, essa velha. Mano, essa velha é louca, mano. Senhorinha. João, sai, 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 mano. Ô, senhorinha. Ela tá vindo junto, velho. Pô, virar, não bateu aí. Mano. Pô, eu me machuquei lá, mano. Ela me deu uma cacetada, cara. Mano, eu falei pra você não chegar perto, mano. Você vai te tanto atirar o chapéu dela ainda, mano. Mano, não temos quase lanterna mais, cara. Mano, dá a câmera dele pra ver que... Sumiu, mano. Ai, cara. Você filmou ela, mano? Eu filmei, mano. Eu filmei, mano. Deu risada ainda, cara. Eu não sei, né? Pegou, não. Não pegou nada, cara. Não, ela tá lá, ó. Ela tá lá? Não tá pegando aqui, mano. Olha lá, ó. Ela tá lá, mano. Tá lá, velho. Ela não tá pegando na câmera. Tá bem quietinha dela. Ela tá lá, velho. Tá bem quieto. Mano, toma cuidado, velho. Cuidado que eu ia acertar o carro. Ô, ela é vidro. Ô, ela é vidro, mano. Cadê? Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Você velha louca, mano. Você velha louca, mano. Você velha louca, mano. Mano, pra colocar o carro. Velho, ela tinha sumido, velho. Velho. Mano, não tem problema se a gente pegou, sumiu do nada, velho. Mas ela sumiu do nada, mano. Viu, isso aí não é provocar, né, Luiz? Não dava tempo, mano. Isso aí não é provocar, né, cara? Não, acho que não, mano. Mas se tira ela, ela não tá me sentindo. Não, galera, sério, a gente não tá provocando. Se ela tem algum problema, a gente quer ajudar, cara. De coração. Mano, tá pegando. Cuidado, mano. Ô, João, não vai com o carro, mano. Vai destruir o carro. Vai, tá bem quietinho, mano. Mano, ela tá com uma bengalinha, mano. Tá pegando no final, mano. Mano. Você filmou ela vendo aqui do lado? Eu filme, mano. Fica esperto, cara. Pra não apagar o carro, pra não jogar a primeira, rapidão. Mano, tamo cuidado do barranco, mano. Tá longe do barranco? Não, mano, não tá tão. Vamos lá pra rua, mano. Filho, não dá pra ver. Aí, ó, tu só ia no barranco, mano. Não, você é nascido no celular, galera. A gente não tá, a gente quer ajudar, cara. E a gente quer mostrar aí pras pessoas que ficam falando, né? Barbaridades aí, galera. Vou mostrar a verdade. Mano, mano. Ela tá vindo. Ó, senhorinha. Senhora? Senhora? Ó, senhora? Podemos conversar, senhora? O que é que o senhor tá mostrando, hein? Tá pegando ela aí, mano. Tô tentando pegar, mano. Ela tá aí, ó. Ela tá indo lá. Hein, senhora? Ó, boa tarde, senhora. Boa noite, quer dizer? Dá a mão aqui, senhora. Ó, ela aqui, ó, mano. Mostra aqui, ó. Tô filmando, mano. Tô filmando, mano. Boa noite, mano. Vamos ver. Tá ali, mano. Não é, entrar ou nada. Um dia eu dei carona pra ele, mano. Bom, eu não quero entrar. Vai fora, João. Porra, que doideira, mano. Oi. Olha, até o carro. Ah, Luiz, eu tenho que ir embora, mano. Velho. Não vai embora, mano. Não vai, não vai, não vai, mano. Mano, mas a senhora... Mano, eu tenho que vir aí de dia, alguma coisa. Mas tem que descobrir um mistério, mano. O pessoal falou pra gente ligar a Sprite Box, mano. Mas eu desconfio de ser espírito. Não é, mano? Não é, não é, não é. Agora, que a bengala que eu levei que você ficou dando rezada, é 100% que é uma pessoa, mano. Que é uma senhora, né? A senhora tem algum problema mental, a gente tem que procurar o quê, mano? A gente tem que procurar mais sobre ela, mano. Uma dessa ela tá precisando de ajuda, né, cara? Vai saber? Mas então, né, velho? A gente tem que voltar lá, velho. Voltamos lá a conversar com ela, velho. Mano, a gente tem que descobrir, cara. Mano, que loucura, velho. Mano. A gente tem que voltar lá, cara. Mano, é um mistério, velho. Eu não sei agora, velho. Mano, o que é bizarro é, velho? Mano, ó. A lanterna aqui, ó, piscando vermelho já, mano. A gente tá sem lanterna, cara. Não, o problema é que foi bem galado, mano. O problema é se essa senhora tem uma faca, alguma coisa, mano. Essa senhora deve ter raiva, Luiz, dos familiares, mano. Ah, mano, provavelmente, velho. Pior que deve ser isso. Tem raiva de familiar, alguma coisa assim, mano. Puxa, cara. Puxa, cera, se apanhando. Viu, mano? Que que dá ser teimoso, cara? A gente é vindo. Não, mas eu fui tirar, mano. Eu fui mostrar pro pessoal. A gente é vindo, velho. Xixi, mano. Vem se não tá vindo aí, mano. Não vai vindo, né? Não vai ser no limpo, né, cara? Tá de boa, tá de boa. Tem a luz aqui, mas é do barracão aqui, né? Do lado. Da empresa aqui, a do lado, galera. Mano, ela deve ter um mistério. E esse mistério é grande, mano. Esse mistério aí, cara. que loucura meu deus do céu galera pessoal eu peço a você que gosta do nosso trabalho que assista nossos vídeos pra vocês comentarem o que vocês acham o que vocês acham eu dou na minha opinião 100% que é uma senhora só que a gente precisa de ajuda se a gente trouxesse alimento pra ela acho que não é de alimento que ela tá precisando mas do que mano não tem sentido não tem como procurar uma casa e se nós enganasse ela tipo trouxesse o trazer o Vitor o dia que o Vitor puder nós traz ele e fala que ele é parente dela fala teu filho tá aqui junto com nós mas não tem explicação ela já conhece o Vitor porque o Vitor já gravou com nós ele gravou comigo o dia que ela apareceu quem que tava pra nós trazer não tem como trazer a gente não sabe a turma fala que essa senhora tem problema só que ela é muito mais esperta tá ligado é mais esperto que nós se nós conseguissem danar o que a gente vai fazer vamos embora pra casa vamos descansar já tá tarde né e galera comenta você o que vocês acham que é o que a gente deve fazer né Luiz tamo junto que o Papai do Céu abençoe cada um de vocês não esqueça de se inscrever aqui abaixo dá aquela força dá aquele like tamo junto valeu oi 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 o